Olá, Vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago Youtubers Life 2. Gostaria de agradecer imensamente ao Play e a Ryzer Games por ter me enviado uma cópia desse jogo pra gente poder mostrar aqui no canal. Galera, eu sei que esse jogo já tá fazendo quase um ano do seu lançamento, tá? Porém, eu não tinha jogado ele antes. Eu sei que é um jogo muito famoso e que muitos de vocês já devem conhecer e devem gostar. Então, deixa aí nos comentários se vocês já conheciam, se você gosta desse jogo e o que vocês têm pra me contar. Logo aqui na abertura eu já fico super animada porque me parece muito glamourosa essa vida de Youtuber, mas será? A gente vai descobrir aqui no joguinho e também, quem sabe, a gente pega até algumas dicas, né? Peço gentilmente então que você já deixe seu gostei e se inscreva caso você seja novo. Só esse início aqui, ó, meu, já me ganhou. É muito lindo esse cenário. Pensar que tudo isso pode ser possível, né? É muito especial. Então, o visual tá muito bonito mesmo, os personagens, tá simplesmente incrível. E só de abrir aqui eu já gostei bastante. Mas eu quero ver se o jogo vai funcionar tão bem assim durante a gameplay e eu quero que vocês confiram comigo, tá? Estamos no sótão, né? Parte de cima da nossa casa sonhando. Aliás, jogando, né? Mas sonhando em ser grande Youtuber. Yes! Javier, parabéns. Você é o primeiro a completar o Youtuber Life, um experimento social para encontrar os futuros Youtubers mais promissores. Seu potencial nos chamou a atenção. Então, estamos lhe dando ingresso dourado para vir morar na cidade, no Youtube. Legal! As idades onde vivem os melhores Youtubers. O lugar perfeito para você construir sua carreira e se tornar um dos melhores. Ah, Xavier, acho que é o nome do rapaz aqui. Eu achei que era quem a gente estava falando, né? Se você aceitar o convite, estarei esperando por você para guiá-lo nessa nossa aventura. Você aceita o desafio? É claro! Meu sonho! Olha, centro, bairro White Tech, famoso por suas lojas de videogames e componente de PC. Bem como uma academia. Só que academia eu dispenso, porque não quero. Centro da cidade, o bairro mais tradicional. Se destaca por suas lojas de luxo, restaurantes exclusivos, feiras, ambulantes e a prefeitura. O Porto. O bairro tranquilo é o mais moderno e famoso por seus cabeleiros, restaurantes, praianos e clubes exclusivos para membros. Caraca, galera, isso aqui tá meio que parecendo um The Sims, é isso mesmo, gente? Como assim? E agora? Ó, como eu nunca joguei, eu vou aqui no recomendado, né? Boa escolha! Vamos começar a preparar o seu apartamento. Vista-se como um verdadeiro youtuber e te vejo lá. Ih, gente, aí ferrou, porque, né? Vamos ver. Vou montar meu bonequinho aqui. Vamos ver se eu consigo fazer algo bonitinho e estiloso. Não, o pior é que eu já começo achando essa versidade estilosa. Eu não consigo girar ela. Eu amo esse negócio de olho grandão, né? Então, caramba, eu vou ter que deixar o olho grandão. Apesar do meu olho ser pequenininho, meu olho é muito pequeno. É tipo assim, meu olho, né? Mas eu quero um olho grandão. Quero ter tudo que eu não tenho. Ah, eu não acredito que tenha esse fone de gatinho aqui, gente. Sempre sonhei em ter um fone de gatinho desse. Vai ser esse mesmo, povo. Apesar de que eu gosto mais do preto, mas vai ser... Ah, dá pra mudar a cor aqui embaixo. Então eu vou querer... Ah, vai deixar rosa mesmo, né? O azul tá tão bonitinho. Galera, olha que fofura que ficou minha personagem. Eu deixei esse suéter aqui dela de gatinho, que ficou bem fofinho. Coloquei ela de sainha também. Eu acho muito, muito fofo. Mas assim, eu nem uso saia, mas pro personagem eu acho muito bonitinho esse estilo colegial. Deixa eu tirar meu webcam aqui pra vocês verem. Aí, então ficou assim esse tênis, bem tumblerzinho. Ela tá muito fofa. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Mas eu acho que é mais ou menos assim que eu curto. Então vai ser desse jeito aqui mesmo, galera. Nossa, a gente chega igual em Rocolife. Que legal. Olha. Ela não anda, ela desfila, gente. Dá licença. É, tá feliz porque, né? Ganhou uma... Uma entrada aqui na cidade dos youtubers, né? Então tá toda felizona. Olha isso. Curti. Ah, o rapaz lá, esqueci Everton o nome dele. Não lembro. Olha que lindinha. Xavier. Nossa, o que tem Xavier com Everton? Bem-vinda a Newtube City. Esse é o seu lar de agora em diante. Não é muito grande por dentro. Mas isso é só por enquanto. Com o tempo, você vai poder decorar e expandir como quiser. Agora entre. Deixei um presente pra você. Tenho que ir. Nos falamos depois. Ok. Eu me... Ai, gostei da movimentação. Ó. Teclado normal. Talvez dê pra jogar até no controle. Não sei. Mas eu vou jogar no teclado mesmo. Então aqui tá nosso humilde quartinho, né? Mas já tem um computador que me gusta com microfone. Que é o que a gente precisa, né? E temos a caminha aqui. Que eu não sei como que a gente vai usar. Mas vamos pegar aqui o presente. Ai, a gente ganhou um drone. Drone... Nossa, eu tô chique. Dá licença. O nome do drone. Vagalume, né? Vagalume. Vagalume. Ok. Vamos instalar o drone. Carregando personalidade. Vagalume. Eu adorei. É um prazer conhecer você. Meu propósito é gravar seus vídeos e ajudar no que for possível. Muito obrigada, viu? Primeiro passo. Aprender a gravar seus vídeos. Mas antes disso, você precisa criar seu canal no YouTube. A plataforma onde os melhores criadores de conteúdo postam seus vídeos. Ah lá, hein? Que moral, hein, Tutube? Ah, seu nome, Vagaluminada. Não, meu nome é Val. E o nome do canal é Vagaluminada. Vagaluminada. Escolha seu nome. Canal Vagaluminada. Escolha o dia do seu aniversário. Vou pôr no outono. Vou pôr dia 30. Ah, é dia 25. Tá bom. Beleza, confirmei. Que nome legal, Val. Hum, você gostaria de fazer um teste comigo agora? Ah, surpreenda-me. Esse é um ponto de gravação. Serve para gravar vídeos. Você encontrará pontos como este por toda a cidade. Use o ponto de gravação para gravar seu primeiro vlog. Ah, e agora eu vou virar blogueirinha, gente. Sério, eu nunca imaginei que eu fosse virar blogueirinha, hein? Vou te filmar. Ui, sorri é que eu estou te filmando. Bora lá. Grave seu primeiro vlog. Vamos lá. Vamos gravar um vídeo aqui. Vou fazer o quê? Vou cantar? Tá. Nível 1, vlog inscrito. Tempo 2 horas. Eita, caraca. Energia. Ferrou. O quê que eu vou fazer, gente? Tô perdida. Você inicia... Ah! Nossa, pera lá, gente. Deixa eu trocar minha webcam de lugar. Pronto. Agora não vai ficar atrapalhando, tá? Você inicia e... Você cumprimenta timidamente. Eu vou entrar cheio de energia. Uhul! Bora lá. E aí, galerinha? Tudo bem? Você responde a um hater do vídeo anterior. Enquanto você tem um ataque de riso. Você acha que é uma boa dica? Você tem um ataque de riso. Você solta um... What the fuck? Seu celular toca. Você não consegue um momento de sossego. Você tem um ataque de riso. Você está no modo tranquilo. Eu tô na vibes. Para parar, você pede por inscritos. Claro! Manda inscrição aí, povo. É sobre isso. Uhul! Tá. Agora... Resultado. Vlog nível 1. Gravação. Tendências capturadas. Olha! Ah! Como é que eu vejo isso aqui, galera? Eu acho que eu participei de alguma tendência aqui. Que eu nem sei o que que é. Gente, eu tô achando interessante isso aqui. Vamos lá. Grave seu primeiro vlog. Foi concluído com sucesso. Vamos lá, vagalume. Bela atuação, Val. Agora precisamos publicar o seu vídeo no YouTube. Primeiro, vamos editá-lo um pouco no seu computador. Ah, não, gente. Passa! Essa aqui eu passo. Porque eu não gosto de editar, não. Ah, eu fiquei pensando quando foi para jogar esse jogo. Falei, gente. Eu. Imagina eu tendo que editar vídeo até dentro do jogo. Quero, não. Beleza. Vamos lá. Vamos. Como é que eu vou fazer aqui? Editar o vídeo. Lista de videoclipes. Vlog. Esse editor de vídeo, você pode usá-lo para editar seus vídeos e dar seu toque pessoal para eles. O objetivo é conseguir tantos pontos quanto possível. Certifique-se de que os clipes se conectam adequadamente. Ah. Se conseguir conectá-los do início ao fim do vídeo, você ganha um belo bônus. Posteriormente, quando você tiver um PC melhor com mais pontos de renderização, poderá comprar efeito de vídeo e usá-lo em seus clipes para melhorar ainda mais as suas edições. Agora liberte sua criatividade. Ah, eu não quero não. Ah, vamos ver como é que é. Agora entendi. Tem uma ordem para eu colocar os vídeos aqui, pelo que eu vi, mais ou menos. Mas como que eu vou fazer isso aqui? Ah, tá. Tem que ir conectando realmente, senão eles não fazem efeito. Tá. Vou tentar aqui. É, eu tô tentando encaixar aqui essas pecinhas, mas eu não tô conseguindo encaixar esse último aqui, né? Não tá fazendo... Não tá conseguindo encaixar. Ó, eu não consegui encaixar todas as partes. Eu acho que vai funcionar meio que como na vida real mesmo. Tipo, ó, não rolou, não ficou bom. Você simplesmente corta do vídeo e bola pra frente. Consegui aqui, ó. Quarenta pontos, uma estrelinha, vezes dois. Eu acho que é isso, galera. Porque eu não consigo encaixar mais esses vídeos. Então, vamos publicar desse jeito aqui mesmo. Escolha a miniatura do vídeo. Ah, eu quero... Eu quero assim, ó. Título. Meu Deus. Apresentação. Adiciona um título que descreva o seu vídeo. Apresentação. Sei lá. O que você não sabia sobre... Hum... O que você não sabia sobre... Hashtag casa e vai te deixar sem palavras. Ah, vai essa daqui. Ai, que fofinha! Ai, que fofinha! Ó, ganhei dois likes! Ai, boa! Vídeo publicado. O que você não sabia sobre... Hashtag casa e vai te deixar sem palavras. Gravação, edição e tendências. Pontuação final. Peguei uma estrelinha, galera. Beleza? Concluído. Publique seu primeiro vídeo. Pegue seu telefone e instale o aplicativo do YouTube. Mas isso aqui já devia estar feito, meu amigo. O dia inteiro nós aqui, ó. Tchic, 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 tchic. Entendeu? No YouTube. O dia inteiro. Bora lá. Você pode conferir o vídeo que acabou de publicar e ver a classificação dos outros YouTubers na cidade. Seu objetivo? Conseguir muitos inscritos. Beleza. Conferiram o aplicativo. Aqui a gente tem um celularzinho aqui no F, né? Vamos ver se o nosso celular... Olha! Meu perfil. Vamos dar uma fuçada no celular dela. Olha! Tá bom. A gente tem zero inscritos. Que tristeza. 10 mil. Meta atual dela e da minha vida. Meta atual forever. Ever inscritos. Classificação. Top 100, ó. O que mais que eu tenho aqui? Tenho contatinhos. Cadê os meus contatinhos, gente? Gente, mas é bem complexo esse jogo. Imaginava que ia ser tão complexo assim. Tô achando interessante, não é mesmo? E aqui a gente tem os relacionamentos, que provavelmente, né? Será que a gente vai conseguir... Tá uma mistura de Stardew Valley com The Sims, com... Meu, tá muito interessante isso daqui. E vamos ver o que mais que temos aqui. Ah, aqui é o aplicativo, né? Que eu deveria ter clicado depois. Beleza. Meus últimos vídeos. Tô aqui, né? Não ganhei nada de moedinhas, nada de inscritos, mas eu ganhei 3 likes, né? Vamos que dê um like. Se inscreve aí, povo. Pra não perder os próximos vídeos. Olha eu que bonitinha aqui do cantinho, gente. Nossa, tipo assim, tamo no ranking dos youtubers. Mas tá como? Lá no chinelo, galera. Tamo na sola de sapato. Que tristeza. Beleza. Tá, o que eu faço agora? Vamos ver. Sabia que eu também posso gravar roteiros de comentando no computador? Você precisa dos tipos de vídeo pra gravar. E de acordo com o meu banco de dados, há muito pra você descobrir. Toda vez que você gravar um tipo de vídeo, ganhará experiência com ele. Assim você melhora a qualidade do vídeo, obtendo melhores clipes e pontuações mais altas. Vamos tentar um vídeo comentando para ver se você consegue os 30 primeiros inscritos do seu canal. Nossa, que tristeza que é esse começo, né? Tá, vamos... Consiga 30 inscritos. Isso aí, galera. Vamos lá, então, né, galera? Se é pra fazer, vamos fazer. Vamos gravar vídeo. Vamos trabalhar. Como é que eu faço? Alternar câmera. Ah! Ah! Tá. E agora eu vou... Ah! Começar. Você começa a gravar e... Eu entro super cheia de energia. Crítica construtiva. Você faz uma crítica construtiva enquanto... Você se gaba. Gabar? Gabar não, né, galera? Vou soltar um atafá que... Não, vou ficar tranquila. Seu celular toca. Você não consegue um momento de sossego. Eu vou falar que é uma boa dica. Uma boa dica. Uma boa dica. E acabou. Dessa vez eu vou... Pedir mais inscritos. Vou pedir, vou pedir. Ah! Eu não podia ter pedido? Ué, como assim, gente? A gente tá precisando de inscritos. A gente tem que pedir os inscritos, né? É, poxa. Ficou aqui um meio, meio, né? Meio, meio. Só devia ter falado... Valeu! Valeu! Tá, beleza. Vamos salvar. Não se esqueça que você precisa editar e publicar o vídeo no seu computador. Precisa mesmo? Tá, comentando. Vamos tentar de novo. Cara, essa parte de edição até no jogo aqui é um tremendo de... Uá! Tá, vamos lá. Vamos começar a encaixar as peças. A gente sabe que esse é o primeiro. Aí a gente tem aqui... Ai, ferrou. Seguinte, eu não consegui fazer mais do que essas duas junções aqui. Deixa nos comentários se vocês têm alguma sugestão. Mas, sinceramente, aqui não tá encaixando, porque quando eu encaixo esse, depois eu não consigo juntar os outros. Então vai ser só isso mesmo que nós vamos aproveitar do vídeo. E conseguimos aqui 24 pontinhos e vai ser isso. Vamos publicar. Escolhi a thumbnail. Eu quero essa thumbnail aqui. O comentando de casa que vai mudar sua vida. O melhor e o pior de... 20 truques inéditos. Ah, eu quero... O melhor e o pior. Publicar vídeo. A linguinha, gente. Ela fica toda velhinha. Muito legal. Ganhei a mesma pontuação anterior. Foi uma estrelinha só. Não se esqueça que você precisa editar e publicar vídeo. Opa, 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 opa. Os inscritos subindo. Mais um. Uhul! Consegui o dobro! Que demais, gente! Como assim? Pera lá, Xavier, que agora eu tô conversando com os inscritos aqui da vida. Amei, galera. Simplesmente amei. Esse início de gameplay é muito divertido. Eu não imaginava que ia ser tão divertido assim. Sério, sério mesmo. Tá, eu fiquei curiosa pra saber o que Xavier quer dizer pra gente. Então, antes de encerrar o vídeo, eu vou olhar aqui com vocês. Já é meia-noite. Já é meia-noite, hora de ir pra cama. Ao dormir, você recobra suas energias e progrede para o próximo dia. Você pode ficar acordado até 4 da manhã, mas não recuperará toda a sua energia para o dia seguinte. Boa noite, Val. Amanhã eu te ligo pra falar algo importante e não se esqueça de continuar publicando vídeos se você quer se tornar a melhor youtuber. Ah, que legal, gente. Alcance top 75 na classificação. Beleza, então agora é isso. Ainda bem que eu olhei o celular lá, porque assim a gente consegue encerrar mais tranquila. E sim, conseguimos nossos primeiros 60 inscritos. Eu amei. Me diga nos comentários o que vocês acharam. Eu não imaginei que seria tão divertido do jeito que foi, tá? A parte de dar vídeo é ruim. É ruim, né? Mas é divertido aqui, né? Que você vai montando ali as pecinhas e tudo mais. Ah, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, deixem seu gostei. E se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo a todos. Eu fui. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma